Fala aí meus queridos, ó, voltei a usar o bordão do Rafão e ó, sabe que eu vou começar o vídeo daquele jeito, né, ó Tá vindo aí, ó, tá vindo aí, aquele bordão, ó Quem é da tropa do Rafão, não esquece do likezão Não adianta esconder esse like aí não, tá no seu bolso aí, deixa eu ver Deixa o like no vídeo aí, não vai guardar esse like não, deixa o likezão, tropa Ó, hoje vocês vão ver aí, ó, essas mãos aqui, ó O mago do emulador, vocês vão ver o que dois anos de emulador fizeram comigo Passei a ter uma agilidade muito grande, muitos capas e uma movimentação muito insana Eu estou me tornando quase um black do emulador Ó, movimentação rápida, ó Vocês vão ver o que dois anos de emulador fizeram comigo aí nessa gameplay Vou mostrar todo o meu potencial, todo o meu futebol, alegria, ó Estilo Neymar Júnior pedalando, ruxando, puxando capa, tudo nessa gameplay Tropa do Rafão, não esquece do likezão porque a gameplay de hoje tá insana E aí, tropa do Rafão, seguinte, vou mostrar pra vocês o que dois anos de emulador O que as mãos do mago do emulador estão fazendo, mano Pelos meus cálculos, já faz uns dois anos que eu jogo no emulador Hoje coloquei dois caras ali do outro lado Vamos mostrar tudo o que eu sei fazer até hoje no emulador Que eu aprendi aos longos dos meus dois anos de treinamento O Rafão desenvolveu várias técnicas, você aí do outro lado Deixa o likezão, você quer ver o Rafão dando uns capão? Tropa do Rafão, então deixa o likezão Deixa o likezão que o Rafão vai mostrar todo, ó Rajada com gelo agachado Essa técnica aqui que é muito desenvolvida lá na Europa Minhas piadas é mal pra ser nossa Às vezes eu tô com vontade de dar uns tapas na minha cara Que eu falo, mano, você tá fazendo uns vídeos sem graça, Rafão Para de fazer piada Eu não sei se vocês curtem, vocês deixem nos... Janderson ali da roupa de garçom Me desceu uma chinelada na cabeça Mas deixem nos comentários, vocês curtem aí que eu fico fazendo As brincadeirinhas aí no vídeo Às vezes eu tô me sentindo muito tiozão Sabe que esse tiozão quer se achar engraçado? Que chega no almoço da família Como é que tá? Tá pegando as menininhas já, ô Janderson? Ó, giratória Vamos mostrar, beleza Vamos jogar sério, ó Giratória, abaixada A gente vai mostrar um pouco do emulador É... agressivo Vem pra cima, vem com o Rafão Que agora o Rafão só vai dar capão, tropa Se liga Eita, ó o cara ali, ó Back Back Gelo cyber back Alok Alok Gelo cyber back Peraí que a desertinha não tá afiada ainda não Zig-zag do louva-a-deus indiano Todas as técnicas do Rafão em dois anos desenvolvidas Ó, vai cair Pera, calma que a desertinha hoje não tá tão calibrada assim Peraí Cadê o outro? Que isso? O cara tá dando um delay no gelo Ó Capinha aqui Beleza Agora cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro, cara? Tá ali, tá ali, ó A gente já sai do cover como? Emulador em dois anos faz isso aqui, ó Moonwalk do Michael Jackson seguido do Kappa Quer ver? Ai! Miserra! Que isso? Moonwalk seguido do Kappa da desert, ó Vá pro tropinha Deixa o likezão quem é da tropa do Rafão Porque esse aí mereceu Mano, é dois anos Falei um ano? Dois anos de emulador No meu currículo, assim, quando for entregar lá pra Laud Quando a Laud me contratar, eu vou colocar assim Dois anos de emulador Trabalhei lá na Brucal Trabalhei na Quantum E dois anos de emulador O único lugar que eu trabalhei até hoje na minha vida foi na Quantum Na empresa de eletrônica Muito bom Gostei muito de passar por lá Mas hoje o Rafão resolveu virar jogador de Free Fire Tive muitos amigos lá Vamos lá Vamos falar do jogo agora Vai pra cima, Rafão Pedala Vai, garoto Vai, Rafão Vai, pedala Mostra o futebol alegria Ó o futebol alegria do Rafão Ó Calma Ó, vou mostrar pra vocês a punição do emulador do Rafão Jogou na esquerda Ó a esquerdinha Esquerdinha Abaixada do Gabriel Medina Surfando, ó Isso aqui é uma técnica que só quando você atinge dois anos de emulador Você consegue desenvolver Ó, jogou pra cá O cara veio Tá de 12 nova, né? Safado Deixar essa 12 nova me encostar é dois tapa Peraí O cara da 12 nova tá por aqui A gente faz isso aqui, ó A gente chama pro Gelo Cyberback, ó Chama Chama no pagode Joga pra cá Cadê o cara? Vem Vem, nego Ó Dois capão já cai Fica aí Agora cadê o outro? Cadê o outro? Tá vindo, tá vindo O Bruce Lee ali com o roupo de garçom Ó, capinha também Dois anos de emulador Entrega o currículo lá Porque o Rafão tá chato, ó Vá pro tropinha Não dá Não dá Quiser bater de frente Vai ter que vir igual serpente Vai ter que vir, ó Dando bote seco O Rafão cresceu Agora ele tá diferente Antigamente era tiro no peito Hoje em dia só tiro no dente E o Rafão só dá capa Só capa É isso mesmo Deixa o likezão Quem é da tropa do Rafão Você aí Comenta aí, galera Quero saber Que aparelho você joga Galera, vocês curtem ver um emulador jogando? Tem galera que tem aquele preconceito Ah, não gosto Porque emulador Galera, é meio complicado De emulador, velho Ele buga muito Ó, toda hora tem que vai dando Essas destravadas aqui Porque ele dá É, bug na sense E eu respeito muito quem é mobile, galera Eu tenho muito respeito Eu fiz um vídeo aí Jogando contra mobile Mas, cara Eu acho muito legal Que joga no mobile, mano Porque o cara tem que fazer O dobro do esforço Pra chegar na jogabilidade E tem cara que chega Na jogabilidade do emulador, mano Então, porque, mano Porque, mano Vou falar pra vocês O emulador realmente é muito roubado Porque você consegue fazer Uns cinco movimentos ao mesmo tempo Porque você tem sete dedos pra trabalhar Então Mobile, rapaziada Pra mim Tá em outro nível Quando o cara alcança uma habilidade no mobile Ele é outro nível Ele teve que treinar muito mais Então se você é um mobile Troca bem, mano Pra mim você é uma lenda Você joga muito mais que eu Você tem só, às vezes, três dedos pra fazer O que um emulador tem sete dedos pra fazer Então se você consegue fazer O que um emulador faz Gelo abaixado Você é uma lenda, meu parceiro Então continue treinando Que um dia você vai ser reconhecido também Vambora Jogou de cá Será que vai salvar? Ah, tá indo salvar lá Meu amigo ali Ó A gente joga de cá A gente já dá o tapa da misericórdia ali naquele Joga pela mureta A gente vai fazer agora aquele Ó Ó Pera aí Chama no rush Gelinho abaixado Joga de cá Chama no rush Joguei de cá Rafão só tá faltando ir X1 com o Hudson Amorim Mano, eu seria amassado Mano, o Hudson Ele joga de um jeito muito Ele é muito calmo, mano Ele entra no psicológico do cara, velho Será que o Hudson iria a X1 comigo, velho? Vocês querem que eu traga um X1 com o Hudson aqui, mano? O Hudson, ele é desgraçado, mano Que ele começa a botar pilha no ouvido do cara O cara desestabiliza Eita, miséria Eita, soltei peitão Soltei peitão Calma aí O que tá acontecendo com o Rafão? Ah, vai mandar emoji, meu parceiro Você vai morrer Tá na hora de eu ativar o Capeixo Sharingan, tropa Tá na hora, mano Eu acho que agora que eu não dei capa ali Me preocupou Vou ativar o Capeixo Sharingan O bagulho vai ficar louco pro lado desses caras aí, mano Vambora, tropinha Ó Eu tenho também a técnica da mão do puxadão Não precisei ativar ainda Rafão é igual o Goku, mano Várias habilidades que ele tem Que são únicas, né, mano Foi anos, anos Trabalhando no emulador pra desenvolver Ó, agora a gente vai Mano, agora eu vou jogar sério contra esse cara aí Ele fez dancinha Ele vai receber a punição Ó Rajada com gelo abaixado A gente já joga pra frente Dois gelinhos aqui, ó Joga pra Thompson Chama no Rush A gente já derruba Nem precisou botar gelo Na verdade foi que eu errei o gelo mesmo Isso aí é um erro que um emulador Dois anos não podia fazer, não Pera aí Cadê o outro? O outro quitou O outro tá em choque O outro já tá em choque, eu acho Cadê? Ah, o outro tá vindo ali, ó Pera aí Já tomou um capinha Gelo abaixado Com rajada Violenta A gente já vai pra cima agora Ó, zig-zag da cobra indiana Já joga pra cima Ó, o cara vai aparecer na esquerda Beleza Vou pegar ele pra direita Seguinte A gente já puxa aquele capão Já era Nice Very beautiful job Abraço Beijo do Rafão É nóis Aí não é capudo não Mano, marca aí o Woods aí Pra ele um x-zumzão comer Eu tenho Acho que o Woods me segue no Instagram lá Acho que dá pra gente fazer um x-zumzão Mano, acho que ficaria um vídeo top pra caramba, mano Vambora, tropa Vamos com tudo, ó Se liga, joguei zig-zag pela direita Abaixei, botei gelo Vamos pra frente Vamos pra cima, ó O salto do coiote voador Tem um negócio que eu faço essas piadinhas assim Com o nome de animal, né, mano Eu acho mó infantil Às vezes, eu acho que eu tô ficando muito x-zumzão chato Ó, joguei pra cá Cadê o cara? Não achou Porque o Rafão é igual o flash O Rafão é rápido, ó Dou um capo lá atrás Esse aqui, acho que eu não vi ele Ó, eu te vi, meu parceiro Eu sinto o cheiro do seu medo Eu vou na tua cola, meu parceiro Não dá pra trocar comigo, ó Não dá É três capas na certa, ó Não dá Já joga por aqui Já tenta puxar o capa Não puxou Ó, não dá Eu vou pra cima, meu parceiro Ó, 360 hard flop Jogou pra cá Vamos com tudo Ei Que misera Pera aí Pera aí que o cara me miou Vamos ver se ele vai vir pra cima Ou ele vai ficar Mano, devia ter rushado, viado Agora era a hora de você rushar Porque agora você deixou o Relar Já era, meu parceiro Vamos embora, tropinha, ó Joguei pra frente Dois gelinhos aqui A gente já puxa a Thompson Cadê? Tá botando o gelo recuado, né? Ah, gelinho recuado Então toma isso aqui, ó Cadê? Cadê? Calma aí Tapa a visão dele, visão do cara já tá tapada Tá lá dentro, tomou o primeiro capa Falhei no gelo, no segundo nós não falha Nós nunca para, nós dá de XM8 e já era Só isso, ó Deixa o likezão, tá gostando? Quer que eu jogue mais que isso? Beleza, agora vamos pra fase 4 Nível Deus, vamos ativar a mão do puxadão Agora Rafão com a mão do puxadão Sabe que o Rafão pune, tropa Sabe que o Rafão pune e não é pouco não Vamos ver Puxei a XM8 Vambora Abaixei Olha o bogadão do capa Joga pra frente agora Ai caraca, me deu uma rota agora de linguiça vindo na garganta Sai aquele arroto que se você deixar sair Sai aquele fedozão Vambora, acabei de jantar, mano Mas aí os gases Beleza, já dei um 3 capão no 1 ali E a gente já vai pra frente Gente, ó, a gente vai pular, a gente vai punir agora Ó, vou passar por aqui, ó Passei por aqui Ele achou que eu tava lá A gente já faz por aqui A gente vem pela esquerda, mano A gente vai vir pela esquerda A gente vai avançar O cara tá de 12 Beleza, se eu deixar ele encostar já era pra mim Tudo bem Não vou deixar ele encostar não Passei por aqui Na hora que eu vim, ó Joguei Ah, ele tapou a visão Beleza, tudo bem Vou ver qual que é desse cara aí Ainda bem que ele não salvou o amigo dele Beleza, ó A gente já joga pela esquerda Joguei esquerdinha Ai, vim de bocaço Tudo bem A gente regula Bota gelo Abaixadinho Coisas leves Tá vindo aí o menino, ó Deu um capinha Vamos relar Rela daí que eu relo daqui Essa tua 12 me machucou Essa 12 me deixou marcas Ai Ainda bem que ele não veio de 12 Não misera Não encaixei o capa Vou descer Já era Desci, filhão Vou esperar ele aqui embaixo A hora que ele descer, rapaz Ele vai tomar só capa, meu parceiro É só tapa no ouvido Vem Vem pro foot Vem Ó, vai cair igual um pedaço de bosta Eita Saiu vivo ainda, desgraça Morreu iluminado Tudo bem Tropinho, acho que já deu mais de 10 minutos de vídeo Como eu... Mano, os vídeos muito longos do canal Não tá recomendando tanto Vou encerrar por aqui Pra não ficar 11 rounds Pra não ficar mais de 15 minutos no vídeo Comenta aí Você quer vídeo longo Ou você quer vídeo curto aqui no canal Vídeo de 10 minutos compactadinho Eu não sei, galera Eu sou meio louco Às vezes eu fico meio pensando Que vídeo longo não recomenda Mas é isso, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Amanhã tem mais vídeozão do Rafão Então espero você aqui, ó Deixa o likezão do canal Ativa o sino de notificação Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau